Além do curso de certificação LPI, o Matheus Miller do canal 4Fasters agora está com um curso de Shell Script avançado onde você aprenderá muito mais do que simplesmente otimizar as suas tarefas com a linguagem. Os links para os cursos do Matheus estão na descrição desse vídeo. Confiram lá e bora especializar em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, no vídeo do Heleno S eu disse que eu realizei uma análise do sistema de arquivo XT4 do Heleno S e constatei que não é o XT4 do Linux. Nesse vídeo então eu resolvi explicar qual análise eu fiz para chegar à conclusão de que não é o XT4 do Linux, tá bom? Vamos lá, o que eu fiz? Eu tenho tanto a versão binária quanto o código fonte. No meu vídeo sobre clones do Unix eu disse que o Dennis Rich realizou a análise do Coherent para chegar à conclusão de se era o Unix da TIT e da Bell Labs. Só que ele não teve acesso ao código fonte, então ele fez a análise do sistema mesmo e chegou à conclusão de que ele não era o Unix da TIT e da Bell Labs. Era um clone, tá? Foi o primeiro clone da história que surgiu em 1969. E assim, os caras construíram um clone do Unix do zero, todo dia tendo kernio, bibliotecas, terminal, compilador, tudo do zero em apenas dois anos. Foi surpreendente a história do Coherent. E tem até uma história interessante, né? Que um dos desenvolvedores do Coherent foi o cara que criou o Ghost, aquela ferramenta de clonagem do Windows. Então tá, eu resolvi fazer uma análise, tá? Só que eu não sei qual foi a análise que o Dennis Rich fez, então eu fiz minha própria análise. A vantagem é que eu tenho tanto o binário quanto o código fonte. E eu comecei através do binário, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi uma cópia do XT4 dos dois. E eu comparei primeiramente o tamanho. Dá pra ver aqui que o tamanho dos dois é totalmente diferente, né? Então não adianta fazer comparação com o Diff, com o CMP, de hash com o MD5 ou com o SHA até o 512. Não adianta verificar através do octal, o hexadecimal, porque nada vai ser igual. Os dois automaticamente não tem o mesmo tamanho, então eles não vão ser iguais. Em nada. Então isso já comprova de que os dois são um XT4 diferente? É claro que não. O que a equipe do Eleonice, por exemplo, poderia ter feito era simplesmente ter removido um monte de coisa do sistema de arquivos deles. Deixa eu fazer um ressalvo aqui. Eu tô falando que eles poderiam ter feito, não que foi feito. Porque assim, eu acho incrível que eu falo uma coisa e as pessoas dizem que eu falei outra. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que entendem. Qualquer coisa volta e veja de novo. Poderia ter sido feito isso. Tá bom? Não é que eles fizeram. Então tá. A próxima análise que eu fiz foi utilizando o comando strings. Eu já mostrei esse comando aqui no vídeo. O Linux tem suporte ao DualShock 4, que é o joystick do PlayStation 4. É interessante, eu conheci esse comando assim. Que o comando, por exemplo, o cat, head, tail, o tac, o more e o less, eles são comandos que fazem leituras de texto. Textos simples. Eles não fazem leitura de binário. Se você der um cat em binário, você pode ver que ele vai gerar um monte de caractere estranho e tal. E na época do Debian 4, não só aparecia caractere estranho, mas tudo que você digitasse daqui pra frente ia ser tudo caractere estranho. Até mesmo o seu nome ali no terminal, a arroba, o hostname, eram tudo caractere estranho. Então você tinha que utilizar o comando reset pra você voltar o que era antes. E assim, a partir do Debian 5 esse problema já não acontece. Você pode dar um cat no binário, vai aparecer um monte de caractere estranho, mas o terminal vai continuar normal, tá bom? Não se preocupe com o que conta isso. Aí depois de um tempo eu conheci o comando strings. Não me lembro como, mas esse é o comando que eu precisava pra poder fazer uma leitura do binário. E através desse comando é que eu mostrei lá dentro do módulo, por exemplo, a licença do módulo, qual suporte, qual joystick ele tem e um monte de outras coisas. E utilizando strings nos módulos EXT4, nos dois sistemas, por exemplo, do Linux eu pude ver qual a licença. As opções do EXT4 conflitam com a do EXT2 e do EXT3 e tal. Já do LNOS não aparece opção nenhuma, só mostra as instruções necessárias para o módulo. Diferente do initRD do LNOS, que mostra até a licença, que é utilizada até por contribuidor. Já o EXT4 do LNOS não apresenta nada, só instruções mesmo. Beleza, no binário foi através disso. Agora o que a gente faz? A gente parte pra próxima parte, que é analisar o código fonte. Que é onde a porca torce o rabo. Galera, seguinte, faz muito tempo que eu não mexo com o código fonte. Pelo menos não em C. Eu aprendi C, C++, Python, Perl, Shell. Java não, pelo amor de Deus. Aquele código horrível, a síntese do Java é horrível. E eu aprendi C com um cara na internet de um site que chamava-se Boteco Unix. O cara até disponibiliza um tutorial em C, dali pra frente eu estendi o meu estudo. Só que não é uma linguagem que eu faço muito uso na minha área, que eu sou administrador de sistemas. Então eu preferi focar em uma linguagem que me atende mais, que seria Shell. De lá pra cá não venho mexendo muito, mas se eu for olhar o código, você vai analisar e mexer. É galera, tem uma bebê chorando aqui. Se tiver dando pra ouvir, peço desculpa, tá bom? Mas retomando o assunto, o que me fez voltar a ter interesse em estudar programação foram os livros que o professor Augusto Manzano me enviou. E programação em Rust, só que me interessou muito. E programação em Lua, isso aqui foi demais. Então eu voltei a estender meus assuntos de programação, graças ao interesse dos livros que ele me mandou. De querer conhecer a linguagem Rust e tal. Lua eu sempre gostei, principalmente que é uma linguagem do Brasil. Um código muito parecido também com o C, mas assim, no Brasil se aplica pouco comparado com o que é nos Estados Unidos. Far Cry, por exemplo, tem código em Lua. Aquele outro defrag que eu mostrei, ele te diz o código em Lua. Tem mais código lá, tá? Em C++ e tal. Mas então tá. Então vamos fazer aqui uma análise do código fonte. Galera, analisar código fonte é complicado, mas assim, se você quiser saber, lê uma coisa. O ruim é que assim, é a quantidade de código que você tem que analisar. E foi o que aconteceu. Eu analisei de uns 4, 5, 6 arquivos e a gente acabou concluindo que realmente não é o mesmo código fonte. Tá bom? Através disso aqui sim, você pode usar o comando Diff, comando CMP, para poder verificar os dois. O que é diferente de um para o outro? E realmente você vai ver que é totalmente diferente o código de um para o outro. Tá bom? Então assim, foi através disso que eu fiz a análise, tanto dessas formas, quanto utilizando o código fonte. Mas ainda isso pode gerar uma expectativa assim na pessoa, né? Você vê que o X-T4 do Linux, na informe binária, ele tem quase um mega, enquanto que do LNOS tem só cento e poucos Ks. Olha que código mais enxuto, né? Deve ser muito mais fácil de trabalhar, muito mais trabalhado. Um trabalho muito mais bem feito do que do Linux, né? É... não. Seguinte, até o documento do LNOS mostra que o X-T4, na verdade, é um X-T2 com recursos do X-T4. Foram assim que eles desenvolveram o X-T4 para o LNOS. Utilizando o módulo que eles já tinham do X-T2. Eles já utilizavam o X-T2 e trabalharam para estendê-lo ao X-T4. Basicamente também aconteceu isso com o X-T4 no Linux, né? Eles... é um fork do X-T3 que eles foram trabalhando. E ao longo do tempo, assim, eu lembro que ele tinha dependência. O X-T4 do Linux dependia do X-T3 para funcionar. E mais ou menos, lá para a versão 4.0 ou 4.1, uma coisa assim, o X-T4 já não dependia mais do X-T3 para funcionar. Pelo menos foi o que eu percebi. Tanto que se você der o comando LSMod, dá com um Pipe LESC e você pode subir e descer. o texto. Você vê lá que tem a coluna de dependências. E, assim, um módulo depende de outro para funcionar. É natural isso. E vocês podem ver que o X-T4 é totalmente independente. Ele não precisa de nenhum outro módulo para funcionar. Tá bom? E é assim que a gente consegue avaliar as coisas. O X-T4 do LNOS ainda está muito rudimentar. Falta muita coisa. O X-T4 do Linux tem muitas opções, muitos recursos. É por isso que ele chegou a esse tamanho. Ele está muito maduro já. O LNOS ainda está em desenvolvimento. Falta muito recurso se for utilizado da mesma forma que o Linux. Talvez não é o que pretende. Mas é isso. Eu quis trazer essa análise e mostrar para vocês como ela foi feita, como ela foi elaborada e trabalhada. Para eu chegar a essa conclusão. Agora vocês podem chegar à conclusão de vocês. Vocês podem baixar, por exemplo, o código fonte do Kernel. E comparar o X-T4 de uma versão para a outra. Vocês podem ver que tem uma certa diferença. Porque foram adicionados os novos recursos lá. E o que vocês podem fazer também, por exemplo, que isso pode ser um material de estudo para vocês no futuro. Para quem quiser analisar código fonte e essas coisas. Está aí um estudo para vocês. Eu publiquei a notícia esses dias que o ReactOS, que é o clone do Windows, surgiu através do Wine. Ele está utilizando o BTRFS. E assim, vocês podem agora baixar o código fonte do Linux, o código fonte do BTRFS do ReactOS e comparar os dois. Porque inclusive o desenvolvedor do BTRFS, do ReactOS, ele deu o nome de WinBTRFS. Ele disse que não tem código do Linux. Vocês podem fazer análise de vocês agora, tá bom? É longa? É, mas já está um bom trabalho para isso tudo aí. Beleza? Então é isso. Eu termino aqui. Se vocês tiverem uma outra forma de analisar as coisas, deixem nos comentários aí. Só ajudam um ou outro, tá bom? E é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Adicionar a playlist favorita de vocês. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. E os links desses dois livros vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? É isso aí. Um abraço e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.